MadeiraDemolição.com Aqui a gente está hoje no setor de acabamento da nossa fábrica A gente é uma loja de fábrica A gente mesmo fabrica os produtos que a gente revende, a maioria deles E aí a gente tem um controle sobre o que a gente está fazendo Então eu vou mostrar para você hoje a composição de uma mesa Onde tem uma mesa de madeira com um pé de ferro Então aqui é uma mesa quadrada A gente pode ver, toda em madeira de demolição O acabamento dela é em 45 graus Vendo? Uma mesa super moderna O pé dela, ele está um pouco empoeirado, porque ele está aqui na fábrica É um pé em aço, pintado de preto Olha a composição dessa peça Olha a composição dessa peça Algo fino maravilhoso Aí vou mostrar para vocês um pouquinho a questão dos tampos Tudo isso daqui são tampos que são feitos para colocar um pé de ferro ou um pé de madeira Ou também aqueles pés diferenciados, pintados de preto que a gente tem também Está vendo? Aí o cliente escolhe o tampo que ele quer Tem várias medidas Filma aqui os veios, Davi Aqui a gente tem tampo com tinta E tampo sem tinta e tampo com tinta Tudo original, está vendo? Então tudo isso daqui é tampo Para o cliente poder escolher Aí ele escolhe o tampo que ele deseja E ele escolhe o pé que ele deseja Olha aqui, esse é um exemplo de um pé, está vendo? Então ele escolhe o pé que ele quer e ele escolhe o tampo Aí ele monta a composição conforme o gosto dele Então eu queria mostrar para você A variedade e as possibilidades que você tem aqui na nossa empresa É muita coisa bacana Você precisa vir fazer uma visita Ou mandar um whatsapp Porque nossos consultores vão poder oferecer a melhor solução Bom, por hoje é isso Até o próximo vídeo